Agora, o drama do cão zarolho. Coitado, olha lá. Olha onde ele vai, olha lá. Justo onde ele não pode. Noivo escocês só bebe whisky. Depois olha o que ele faz. Eita, olha lá. Fio dental, hein? Tá bem. Aniversário, olha que coisa linda. Os primos com inveja. Ah, coitado. Olha lá. Olha aí. Quem faz a inveja é uma mercadoria. Ô, louco, meu. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Olha o que o macaco faz, bicho. Olha, ele desmaiou, meu. Problemas com o fundão. Mais um de fundão. Ih, meu, olha lá. Abriu o circo. Outra furada. Olha que furada. Vai se... O cara vai chutar a irmã, bicho. O que que acontece? Olha o cara que adora a mãe. Coisa linda esse garoto. Mostra que você gosta da velha. Dá um beijo nela. Faz um carinho. Aí. Aí. A hora do espanto. Naquela creche. A hora do espanto. Isso é um joelho ou um garoto? Onde você está? Cuidado, garoto. Os bandidos estão chegando. Você vai ser processado, meu. Você roubou na creche. E a expressão com a boca na botija surgiu assim. Olha o dia. A boca na botija. Olha, bicho. E boca na fralda, bicho. Fralda usada ainda. Olha aí. E agora? O cara ouvindo o jogo durante a missa. No meio da missa, bicho. É bom. No oferecimento da Claro. Você curtiu as vídeo. Cacetada do Domingão. Agradecendo a sua paciência. Tchau. Tchau.